Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Luque Rangel. Eu sou a Valéria. Então, olha o que temos aqui hoje. Uma fonte de chocolate. Eba! E vamos mergulhar muitas frutinhas nessa fonte. Olha o morango. Oba, que delícia. A uvinha. Temos a laranjinha. A bananinha. Calma, pera aí, pera aí. Que delícia. Vem cá, vem cá. Essa fonte não é igual aquelas que tu encontra em aniversário. Que é moranguinho, bananinha, uva. Essa aqui tem os ingredientes tradicionais. Mas tem alguns ingredientes que... Pode-se dizer um tanto quanto peculiares. Mas vamos ver na prática. Ok? Então, a brincadeira vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos 5 ingredientes bons. E temos 10 ingredientes ruins. Então, quer dizer... Nós vamos se dar mal. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente tem todos os ingredientes anotados aqui dentro desse pote. E cada um vai ter 5 chances de escolher. E vamos ver quem vai ter sorte. Ok? Vamos começar então. Vamos tirar para o ímpar. Ímpar. Ganhei. Ganhei. E começa. Eu que começo? Eu que começo? Escolhe o papelzinho. Que rumo os tambores? Rufam. Rufam. O que é rufam? Lá vai eu. Suertas para mim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vê se eu sou de uma suerte, Valéria. Ai, que maravilhoso. Que que é? Oh, meu Deus. Que que é? Empanado de peixe. Que sorte a minha. Começou bem. Começou bem. Não creio. Que maravilha. Vamos imaginar que é um queijo maravilhoso, suíço. Hum, o cheiro está uma maravilha. Vai, come. Come, come. Ah, meu Deus do céu. Muito bom. É bom? Tá, agora é minha vez. Vamos ver o que temos. Meu Deus. Meu Deus. Pimenta. Nos olhos dos outros. Eu nunca comi uma pimenta dessas. É a primeira vez. Pimenta com chocolate. Olha, chocolate com pimenta. Pimenta nos olhos dos outros. Meu Deus. Olha só que gostoso. Meu Deus. Gostou, querido? Que maravilha, hein? Hum, que delícia de pimenta. Nossa senhora. É uma água? Meu... Ah! Ah! Tá, agora é a tua vez. Cada ingrediente tem repetido duas vezes. Ah! Vamos lá. Vamos lá. Chupa essa! Um limão! Nossa, a gente sabe que está pegando fogo na minha boca. Por enquanto, eu estou me dando bem. Ó. Hum... Ah, eu me deu com a casca. Oi! Nossa! Bom, tomara que agora eu me dê bem, né? Tem que tomar uma bananinha. Vamos ver. Olha! Estou processando aí. Banana! 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 Agora sim, né? Para dar uma amenizada nessa pimenta. Olha só que delícia. Fogo! El fuego! Melhor que mergulhou aqui, ó. Pega o guardanapinho aqui, ó. Vai, vai. Pega. Vamos ver o que você... Ah! Mas aí não tem. Olha aí! Olha aí que maravilha! Morango! Uhul! Morango! Morango! Tradicional! Moranguinho! Olha que maravilha, gente! Estou com sorte! Estou com sorte! Só que o meu... Só falta eu tirar a pimenta de novo, né? Vamos lá! Vamos lá! Ovo! Ovo! O pior é que esse ovo está cozido há uns três dias já, né? Boa sorte, lindo! Que maravilha! Que eu estou me dando bem! Está bravo o negócio! Vamos ver! Quem é que gosta de ovinho com chocolate aí? Comenta! Tem uns likezinhos aí! Está gostando? Está gostando? Curte, curte aí para nós! Quer que é bom? Curte! O que é que é bom? Hum, que doce! Tem coisas piores! Chega! Vai comer todo ovo! Eu não vou comer todo aquele ovo! Eu não quero comer tardinho, meu Deus! Quero, meus amores, muita suerte, muita suerte! Para mim, Valéria Gliardi! O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Morango? Morango! Olha aqui, ó! Duas vezes morango! Quer dizer que eu estou com suerte! Porque eu vou comer novamente! Morango! Tá, vai, vai, vai! Gravei aqui o morango no bagulho! Um fudir! Um sushi! Vai, 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 vai! Olha só! Uva! Uva! Apesar de eu não gostar de uva, mas... Ah! Mas é bom! Vai comer esse mesmo! Barbadinho! Olha só! Não pode, não pode tomar! Olha só! Suerte para mim! O que está escrito aqui? Acabei de falar, Senhor Jesus! Sardinha! Eu escutaste, pelo amor de Deus! Sardinha! Gente, eu amo sushi! Mas comer sardinha com chocolate... Que sorte a nossa! Um, dois, três e... Ai, ai, ai! Ok? Mais uma vez... Limão! Vamos no limão! Vamos no limão! Olha só! Hum! Hum! Não é tão lindo! É uma sardinha com a chile! Maria Mole! Ah! Ah! Maria Mole! Que barbada, hein! Quer comida inteira? Mostra a Maria Mole pra mim! Maria Mole! Maria Mole! Língua de sogra! Tem uns que conhece como língua de sogra! Vou comer ali! Ó! Vamos lá, ó! Ó, detesto isso! Parece que está... Está comendo uma lesma! Meu Deus! Ah! Hum! 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 Ok, ok! Agora é a minha última vez! Ah! Está gostando? Vai curtindo aí, Pinay! Dá uma curtindo aí, Pinay! Salsicha! Hum! Que maravilha! Uh! Que maravilha! Salsichinha, hein! Ó! Hum! Vamos experimentar! Que maravilha! Teu nariz está susto! O teu também! Mais uma vez pra cada um então Vamos lá, sua vez Eu não quero pegar coisa ruim Papaizinho do céu Vocês me escutam dessa vez, né? Pelo amor de Deus, né? Vai lá, vamos ver agora Ih, peguei vários Vou pegar o que caiu aqui dentro do ombro Agora eu me bingo Pimenta Pimenta As reações no porco Meu, outro margem Pimentinha, pimentinha Pimentinha, pimentinha Vamos lá então, gente Quanto do tamanho que é pra comer? É uma gordita Só isso tá bom? O chocolate ele dá uma alificada Eu amo os dois comer pimenta então, Ju Ah, eu amo pimenta, mas assim não dá Ai não, mano, mano tem que trazer água Quem foi? Tá passando mal É muito forte Então galera, se vocês curtiram o vídeo Não deixem de se inscrever no canal De curtir e de clicar no sininho Pra receber novas notificações de novos vídeos Isso aí Feito Valeu Tchau.